E para começar o nosso programa de hoje, você vai conferir a premiação dos empresários que mais se destacaram este ano no Espírito Santo. É o prêmio equilibrista do IBF. O destaque empresarial veio até o Itamaraty Hall, onde o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo, IBF, promove o tradicional evento que faz homenagem ao executivo e ao empresário que mais se destacou no ano de 2012, o Equilibrista 2012. A solenidade contou com a presença especial do presidente da IBM Brasil, Rodrigo Ked, que destacou o futuro da tecnologia e a perspectiva do setor para 2013. O Brasil está passando por um período de transformação grande. Finalmente, começou-se a investir bastante em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia. E eu acho que isso hoje está na agenda dos governos, está na agenda das instituições, está na agenda das empresas. A própria IBM, há dois anos atrás, trouxe um novo laboratório para o Brasil. A IBM tem nove laboratórios no mundo e inaugurou um novo laboratório no Brasil. Então, eu acho que já existe a consciência de que o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do país para os próximos anos, vai ser dependente de investimento em tecnologia, investimento em inovação, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Realizada há 16 anos, a premiação tem como objetivo identificar, valorizar e homenagear os profissionais de talento nas áreas de economia e finanças do Espírito Santo. As homenagens são divididas em três categorias. O equilibrista, destaque empresarial e EBIF ano de sucesso. O Espírito Santo está em um índice de desenvolvimento muito grande, significativo. Você acha que eventos como esse impulsionam o empresário e microempresários a desenvolverem um empreendedorismo melhor para se destacarem? Sem dúvida, porque eventos como esse, eles inspiram. São pessoas, ao recebermos homenagens, eu tenho certeza que fica na cabeça de cada empresário, microempresário que estava aqui hoje, uma ponta de inspiração que vai fazer, de alguma forma, ele reflita sobre o seu próprio negócio e lhe dê mais ânimo e vontade e perseverança para perseguir os seus sonhos. Aqui se trata de reconhecer pessoas que têm sonhos e esses sonhos se tornam realidade. Isso é possível para todos. Me sinto muito prestigiada, emocionada mesmo, porque se trata de um grupo que eu admiro, respeito muito e um grupo que se associou voluntariamente para empreender pequenas ações e contribuir para a melhoria do nosso estado, para o desenvolvimento do nosso estado, para o apoio às ações que a gente precisa realmente para ver um estado com melhor qualidade de vida para os capixabas. Me sinto muito bem, muito feliz, ver um evento tão bem frequentado, com presença de ex-governadores, como o doutor Arthur Carlos Gerardi, Paulo Artung, os ícones do empresariado capixaba, das grandes empresas que o Espírito Santo tem. E aí as nossas entidades, seja o Sinduscom, seja o IBF e as demais entidades do Espírito Santo, hoje estão muito fortes, promovendo eventos dessa natureza e trazendo para nós, empresários do estado, sempre consultores não só nacionais como internacionais e melhorando, claro, o aspecto econômico do estado como um todo. E a gente hoje está agraciado com esse prêmio de destaque empresarial, só pode deixar a gente muito feliz. Este prêmio joga luz sobre profissionais, executivos, competentes, que ajudam o Espírito Santo internamente, que ajudam a projeção do Espírito Santo no cenário nacional, no cenário internacional, que mostra que nós temos aqui pessoas extremamente capacitadas, que não devemos nada a ninguém. E o IBF tem dado uma grande contribuição, grande no sentido dessa inserção, de trazer para cá pessoas profissionais, gente de fora do estado, gente daqui do estado, mas que mostra para todo mundo como é gerenciar bem, como é ter uma empresa responsável na área econômica, na área ambiental, na área social. E é este equilíbrio que nós buscamos no dia a dia, nas nossas ações. Por isso que estamos aqui agradecendo ao IBF pela homenagem, mas também parabenizando o IBF por toda a contribuição que tem dado ao estado do Espírito Santo. Parabéns a todos os empresários premiados que contribuem para o desenvolvimento do nosso estado. Parabéns a todos os empresários,